Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tira o sentido, só pensa em você Lembro aquele amor da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-te envolver Pela magia bonita que vem de você Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-te envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-te envolver Pela magia bonita que vem de você Eu vou me entregar em seus braços, deixar-te envolver Eu vou me entregar em seus braços, deixar-te envolver